Toda moto tem sua cilindrada medida em centímetros cúbicos, que é uma medida de volume. A cilindrada indica justamente o volume que a mistura ar-combustível ocupa dentro do cilindro no motor. Em motos com mais de um cilindro, a cilindrada é determinada pela soma do volume de cada um dos cilindros. Então isso quer dizer que, como a Tornado é 250 e tem um cilindro, o volume de ar-combustível é de 250 centímetros cúbicos. Por outro lado, se a Hornet é 600 e possui quatro cilindros em linha, isto significa que cada um dos cilindros tem 150 centímetros cúbicos. É isso? Isso mesmo! Lembrando que estes valores são aproximados. Outro ponto que caracteriza a qualidade de um motor é sua capacidade de gerar velocidade e força. O que determina a capacidade de aceleração de uma motocicleta e, consequentemente, sua velocidade final é a potência do motor. A potência normalmente é indicada em cavalo-vapor ou simplesmente cavalos. Por outro lado, é preciso força para fazer com que uma motocicleta parada comece a se mover ou mantenha a velocidade na subida. E se, por exemplo, a moto está com um peso extra proporcionado por um garupa, essa força do motor é ainda mais necessária. O que determina a força do motor é o seu torque, que é medido em kgfm. A CG150 Sport se destaca pelo desempenho produzido devido a um comando bravo e um carburador avaco. Eles admitem mais ar e combustível, melhorando a potência e torque do motor. Então, resumindo, quanto maior a potência, maior a velocidade final. Já o torque proporciona segurança em ultrapassagens, transporte de garupa e subidas.